Eu acho que Minas Gerais é um dos maiores produtores de minério do mundo. O que talvez muita gente não saiba é que não precisava das mineradoras destruírem as nossas montanhas e poluírem os nossos rios. As mineradoras aqui em Minas Gerais não precisavam matar com barragens assassinas. E por que eu estou dizendo isso? Eu vou mostrar para vocês que o asfalto aqui em Minas Gerais é mágico. Do asfalto das rodovias aqui em Minas Gerais brota minério. É só passar e ir raspando com a enxada e botar no caminhão e mandar para a Austrália, mandar para os chineses. Não precisa destruir as montanhas e nem poluir os rios e nem construir barragens assassinas. Basta vir para as BRs, onde os caminhões das mineradoras passam, raspar e resolver o problema. Vou mostrar para vocês que o asfalto aqui em Minas Gerais é mágico. Brota minério do asfalto. Olha só, eu estou num carro. Vou mostrar para vocês. O carro tem 9.800 quilômetros rodados. Nunca pegou um quilômetro de estrada de terra. Só asfalto. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Só asfalto. Tem dois dias que esse carro foi completamente lavado. E pegou duas chuvas. A chuva de terça-feira e a chuva de quarta-feira. E olha só, vou mostrar para vocês como é que está esse carro. Olha a quantidade de minério que já tem nesse carro em dois dias. Aqui o carro por dentro. Aqui a beiradinha do carro por fora. Olha como é que esse carro está por fora. Duas chuvas. Duas chuvas. Agora de onde vem o minério? O minério está aqui. Não precisa ir lá na montanha. É só passar no asfalto. Esse minério aqui, recolhe, põe no caminhão e leva. Brota. E asfalto daqui de Minas Gerais é mágico. Esse asfalto aqui é mágico. Brota. Nasce. O minério não vem lá da montanha. Não é da montanha que vem o minério. O minério nasce aqui, brota espontaneamente. É uma reação química que tem no minério aqui, no asfalto aqui de Minas Gerais. Que brota. É só passar e raspar. Olha a quantidade. É só passar a mineradora. Olha lá. Está vendo aquele caminhão lá? Ele não está vindo da montanha. Não, não está. Ele não precisava ir para lá. É só passar aqui e raspar assim. Passar com enxada, raspar e levar. Está vendo esses caminhões aí? Esse aí é mais um caminhão que está vindo lá da montanha, da mineradora. Olha como é que ele está limpinho. Olha. Limpinho, limpinho, limpinho. Difícil, caminhão. E eles passam e deixam graciosamente esse minério para a gente. E esse minério que está aqui no asfalto é que vai para o seu carro. É que entra em todos os buraquinhos do seu carro, inclusive lá na correia dentada. E arrebenta a correia dentada do seu carro com 20 mil quilômetros. E você não sabe porquê. E a concessionária fala assim. Não, isso é defeito de uso errado do carro. É defeito. É uso acima do que a gente projetou. Então não pode. A gente não vai garantir para você a correia dentada do seu carro. Você anda em uma região que tem muito minério. Agora o minério não brota do asfalto, como eu estou dizendo. O minério é trazido aqui para as rodovias, onde a gente passa com os nossos carros. É trazido pelos caminhões das mineradoras. Pelas caminhonetes das mineradoras. Não é. O minério não brota nas correias dentadas dos nossos carros. O minério é trazido por caminhões como esses aí. Que vem sujos lá da mina e vem espalhando o minério todo para cá. Como esse aí, espalhando o minério todo para cá. São esses os caminhões que vêm para cá. E emporcaram as estradas de Minas Gerais. E vão para a correia dentada dos carros. E ninguém assume. Porque eles é que trazem isso aqui. São eles é que trazem esse minério para cá. E jogam nos carros da gente. E as concessionárias falam assim. A gente não pode fazer nada. Quando é que o Ministério Público vai agir? Quando é que as autoridades vão agir? Mas ninguém fala isso. Ninguém mostra isso. As pessoas acham mesmo que o minério brota do asfalto. Uma reação química. O asfalto em Minas Gerais é mágico. O asfalto de Minas Gerais brota minério. Ah, não dou conta não. Só Deus para ter misericórdia.